Café Web TV, um programa da rede social do Café. Começa agora o informativo semanal Café Web TV. Vamos aos destaques. A doutora Leonor Guimarães, do Centro de Investigações das Ferrugens do Cafeiro de Portugal, ministrou palestras sobre análise proteômica na Universidade Federal de Lavras. Governo do Espírito Santo, em parceria com o INCAPER, lança o programa Renova Sul Conilon. A rede social do Café está com dois debates abertos, com grande acesso dos internautas e convida a todos a participarem das discussões sobre qualidade do café e movimento de café no gráfico. Essas e outras notícias, agora no Café Web TV. Foi realizada na última quinta-feira, dia 29, no Anfiteatro do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras, palestra ministrada pela doutora Leonor Guimarães, pesquisadora do CIFC, Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeiro, do Instituto de Investigação Científica Tropical, o IICT, de Portugal. Durante o evento, a pesquisadora portuguesa falou sobre análise proteômica do fungo Ebiléia vastatrix, um dos causadores da ferrugem do cafeiro. Doutora em Biologia, especializada em Fisiologia e Bioquímica dos agentes patogênicos, Leonor ressaltou que em Portugal não há cultivo de café, o que torna mais segura a manipulação dos mais variados tipos de ferrugem. E o CIFC é o único instituto que tem a estrutura e a vantagem de ser o único no mundo a possuir todas as 45 espécies de ferrugem. O estudo que temos vindo a desenvolver de proteômica na interação café-ferrugem poderá, no seu objetivo final, encontrar marcadores biológicos, neste caso proteínas, que sejam importantes para a seleção de cultivares com resistência à doença. A pesquisadora veio ao Brasil a convite do INCT Café, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Café. E a visita tem o objetivo de desenvolver a internacionalização da pesquisa cafeira, a nível de cooperação internacional na esfera Brasil-Portugal, aumentando as fronteiras do conhecimento em torno do controle das principais doenças do café pelo uso de cultivares resistentes. Ok, então a visita da doutora Leonor Guimarães, do CIFC, faz parte do nosso esforço de internacionalização do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Café, e no contexto da Universidade Federal de Lavras, da Universidade Federal de Viçosa e de outras instituições que também fazem parte do INCT Café. Então o doutor Leonor tem uma vasta bagagem na parte de mecanismos de resistência à ferrugem do cafeiro e tem interagido muito bem conosco, no sentido que ela virá ao Brasil pelo menos uma vez por ano, trazendo seus conhecimentos sobre a parte proteômica, também virá uma pesquisadora na área de metabolômica do café, tanto para resistência à ferrugem, quanto para a qualidade de bebida. E também o processo de mão dupla. Estaremos enviando alunos para fazer doutorado de sanduíche em Portugal, na Universidade de Lisboa, junto ao Centro de Investigação das Ferrugem do Café, em Portugal. Esse esforço conjunto, principalmente da Universidade Federal de Lavras e da Universidade Federal de Viçosa, via INCT Café. O centro só existe porque os produtores de café e os países que produzem café estão interessados no nosso trabalho. O nosso trabalho é exclusivamente internacional. Nós não trabalhamos para, digamos, para Portugal. A fundação do centro sempre teve esse objetivo, que foi a cooperação com os países produtores de café. E para nós é fundamental, não só a ligação, mas a vinda, o conhecer o local, as pessoas, as dificuldades, as necessidades que os países têm. Só assim é que nós poderemos, efetivamente, prestar um trabalho com qualidade e que sirva para os países produtores de café. De contrário, não faz qualquer sentido. Portugal não produz café e, portanto, só faz sentido se, efetivamente, nós conseguirmos chegar aos países produtores de café. A rede social do café está com dois debates abertos em sua página, que geraram grande audiência e interação dos usuários. Um é sobre a qualidade do café. O tópico está com 2.700 acessos e 27 comentários. O outro tem o título Movimentos do Café no Gráfico e já alcança mais de 3.000 visitas e 36 comentários. Convidamos você a participar dos debates. Para ter acesso aos tópicos, acesse os endereços que aparecem aí na sua tela. Os internautas podem se manifestar livre e democraticamente, expor suas ideias e opiniões, criando e compartilhando conhecimento em café. Este tipo de interação entre os usuários é o grande objetivo da rede social do café. Participe! O lançamento do programa Renova Sul Conilon tem o objetivo de renovar e refigurar as lavouras de café Conilon em 28 municípios capixabas da região sul. O programa foi lançado no último dia 30 na Fazenda Experimental de Bananal do Norte, em Pocotuba, Cachoeira do Itapemirim. Cerca de 500 produtores estiveram presentes no lançamento do programa. A iniciativa da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, vai beneficiar cerca de 20 mil famílias de agricultores de base familiar, totalizando 60 mil pessoas em 7 mil propriedades e pretende dobrar a produção anual de café Conilon da região. Para o secretário de Agricultura, Enio Bergoli, o governo está colocando os investimentos em agricultura na pauta de propriedades e o programa confirma essa preocupação. Para o diretor-presidente do INCAPER, Evair Vieira de Mello, o Renova Sul Conilon é uma ação que vai ao encontro de planejamento estratégico do governo do estado, estabelecendo focos prioritários e realizando o atendimento aos segmentos mais vulneráveis da população, promovendo o desenvolvimento regional equilibrado. A cafeicultura é a atividade de maior poder de geração de empregos e distribuição de renda no Espírito Santo. O cultivo se distribui em 64, nos 78 municípios do estado, onde é considerado o principal sustentáculo econômico. A Associação Hans Neumann Stiftung do Brasil, grande exportador mundial de café, pretende expandir o número de pequenos produtores brasileiros que participam do projeto Força Café no período de 2013 a 2016. A expansão do projeto tem o apoio de antigos parceiros e convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O investimento total soma cerca de 4,2 milhões de dólares. A meta é atingir 17 municípios mineiros, inclusive os da região da Zona da Mata. Hoje são atendidos cafeicultores de 7 cidades no sul de Minas, região onde está instalada a fazenda do Grupo Neumann no Brasil. O projeto teve início em 2007 com 350 produtores de Santo Antônio do Amparo, no sul mineiro. Com o projeto, a empresa passa a conhecer melhor a produção brasileira. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, deve divulgar no dia 20 de dezembro o terceiro e último levantamento sobre a safra de café 2012 com uma projeção para 2013. A CONAB informa que a gerência de avaliação de safras e das superintendências regionais estão em campo para realizar o fechamento dos números. Os especialistas visitam os principais estados, que representam 98% da produção nacional, entre eles Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Bahia, Rondônia e Goiás. No último levantamento, a produção de café do país em 2012 foi estimada em cerca de 51 milhões de sacas beneficiadas, o que corresponde a um crescimento em torno de 16% se comparado à safra anterior, que foi de aproximadamente 43 milhões de sacas de 60 quilos. A COO Paraíso ganhou o Prêmio Cooperativa do Ano 2012 com o projeto Tecnologia a Serviço dos Cafeicultores, conquistando a primeira colocação na categoria Inovação e Tecnologia. A entrega do reconhecimento nacional a 21 cooperativas realizou-se na noite de 20 de novembro em Brasília, numa realização do Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, e da revista Globo Rural. O diretor-executivo Rogério Couta Rosa Araújo e o gerente de desenvolvimento Francisco Pereira Lande receberam em Brasília a premiação da COO Paraíso. Aos poucos, o paladar do consumidor brasileiro se apura e estimula a indústria comercializar um café de qualidade. O cafeicultor aprimora seus processos de produção para atender às exigências de mercado. Com essas mudanças, o cenário da cafeicultura no Brasil se transformou. O número de fazendas que aderiu às novas tecnologias para conquistar um mercado sofisticado cresce de forma acelerada. Dados da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA, indicam um crescimento de 100% no volume da oferta dos cafés gourmet entre 2008 e 2011. Em 2011, foram consumidas 19,72 milhões de sacas, das quais cerca de um milhão eram classificadas como gourmet. Boa parte desse volume foi comercializada em cafeterias, o que contribuiu para um novo hábito, o consumo fora de casa. Com a expansão do mercado, amplia o número de novas especialidades e profissões, que é o caso dos baristas, que tem principal missão o alcance da xícara perfeita. Segundo a BSCA, o consumo mundial de cafés especiais cresce a um ritmo de 10% a 15% ao ano. Um grupo de cafeicultores da cidade de Serra do Salitre, da região do Cerrado Mineiro, esteve na Universidade Federal de Lavras no último dia 30, em visita técnica. O grupo faz parte do projeto Educampo Café do Sebrae Minas e conheceu os departamentos e instalações da universidade que envolvem toda a cadeia produtiva de café. Inicialmente, um anfiteatro do setor de cafeicultura, o professor Virgílio Anastasio da Silva, chefe do setor de cafeicultura, fez uma apresentação da Universidade Federal de Lavras, ressaltando que é a terceira melhor do país e explicou o funcionamento de todos os núcleos do setor, projetos executados na área, instalações, estrutura e dependências, dando uma prévia do itinerário que seria feito pelo grupo. O professor do setor de cafeicultura, Rubens José Guimarães, o gerente executivo do Polo de Excelência do Café, Edinaldo Abraão, e o pesquisador do Instituto Agronômico IAC e mediador da Rede Social do Café, Sérgio Parreiras Pereira, falaram ao grupo sobre diversos pontos de importância do setor. Os integrantes puderam discutir com os professores as práticas de manejo de pragas e doenças, além de algumas soluções viáveis para a cafeicultura da região do Cerrado Mineiro. A comitiva visitou os experimentos de café e rigado apresentados pela professora Miriane Scalco, que mostrou os resultados obtidos na produtividade, qualidade dos grãos e resistência da planta em diferentes níveis de lâminas de água. O professor do Departamento de Administração e Economia, Luiz Gonzaga, apresentou o Centro de Inteligência em Mercados e explicou o projeto de geração e difusão de informações e tecnologia que visam a socialização do conhecimento, promovendo a elaboração de indicadores econômicos e sociais que permitem cenários econômicos para a cadeia produtiva de café. Ainda no setor de cafeicultura, o grupo esteve no Polo de Tecnologia em Qualidade do Café, onde puderam conhecer o estúdio do Café Web TV, da Rede Social do Café, passando pelos laboratórios de torra e moagem, análise sensorial, cafeteria, classificação e degustação. Uma reunião será realizada nesta semana em Brasília e deverá debater novamente a medida de definição de um piso de R$ 400,00 por saco de café para o pagamento de parcelas dos financiamentos de estocagem. Deverão participar do encontro o presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, o presidente da Comissão Nacional do Café e da Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, Breno Mesquita, o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Carlos Vaz, e o secretário de Produção e Agroenergia do Mapa, Gerardo Fonteneles. A ideia foi debatida em uma reunião há cerca de duas semanas entre representantes. A ideia é dar maior fôlego ao produtor para controlar a oferta do mercado. Na última semana, foi ministrado pela aluna de mestrado e instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Águida Silva Prado, o curso Gestão de Propriedades Rurais no Departamento de Administração e Economia da Universidade Federal de Lavras. No curso, a instrutora destacou pontos importantes que devem ser conhecidos pelo produtor para a plena administração de sua propriedade. O conteúdo do curso envolveu assuntos como a importância do setor agropecuário, o ambiente da empresa rural, o processo administrativo e tomada de decisão, a política agrícola, entre outros. Bom, o curso de Gestão de Propriedades Rurais, ele vem com o intuito de proporcionar ao produtor a melhor forma de gerenciar o negócio dele. Porque o produtor rural, ele tem não só uma propriedade, mas sim uma empresa. Então, é importante que ele saiba os recursos que ele tem em mãos e qual é a melhor forma de estar trabalhando com ele, justamente para proporcionar uma maior rentabilidade do negócio. Então, diante disso, o produtor rural é necessário saber como gerenciar, a fim de atender a demanda do mercado. Ou seja, se o mercado está exigindo algo, qual a melhor forma, dentro das condições dele, de estar atendendo esse mercado e não ter prejuízo na sua propriedade, no seu negócio. Há cinco anos no mercado, a Mineira KP Cosméticos se prepara para o processo de expansão no mercado brasileiro, com a abertura de sua primeira franquia na cidade mineira de Pouso Alegre. A empresa, com sede na cidade de Três Pontas, uma das maiores regiões produtoras de café do mundo, aproveitou o potencial produtivo para criar a primeira marca brasileira a comercializar produtos à base de café. À frente da companhia, Vanessa Villela espera abrir entre quatro e sete novas franquias em 2013. Além disso, a empresa conta com duas lojas próprias no interior de Minas Gerais. Os produtos fabricados pela marca estão entre óleos, colônias, sabonetes, hidratantes e até desodorantes para os públicos feminino, masculino e também para o público jovem. Por ano, são produzidas cerca de 360 mil unidades dos produtos que têm como destino as lojas multimarcas, farmácias de manipulação, spas e até cafeterias. A ideia de Vanessa é focar a marca em pontos de venda mais seletos, em confluência com o histórico de exclusividade dos produtos. Para atender a crescente demanda, a empresa que trabalha com a produção em fábricas de parceiros saltou de três para cinco unidades produtoras. Já os grãos de café vêm diretamente da fazenda pertencente à família do marido de Vanessa, que é engenheiro agrônomo e consultora em cafeicultura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No Brasil, café é paixão. Paixão na hora de cultivar, que nos torna os maiores produtores do mundo. Paixão na hora de degustar, o que faz do café a segunda bebida mais consumida no país. Paixão que, de tão saborosa, merece ser provada por todo o mundo. Assim nasceu a Academia do Café, para conectar uma paixão brasileira com o resto do planeta. Inaugurada em 2011 sob o comando de Bruno Souza, membro da quarta geração de uma família de apaixonados por café, o primeiro brasileiro a receber o certificado Q-Grader da CQI, um verdadeiro centro de análise e ensino para capacitar profissionais e entusiastas da arte cafeira, de forma a acompanhar as tendências do mercado mundial. Para isso, conta com laboratório reconhecido internacionalmente. O único do Brasil que tem certificação da SCA. Em apenas um ano de atividade, a academia concluiu 62 das 108 formações brasileiras em Q-Grader. É também responsável por implantá-la em laboratórios nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Um lugar capaz de reunir tudo aquilo que profissionais, comerciantes e amantes da cultura cafeira sempre desejaram. Preparação e degustação, cursos e workshops, venda de cafés especiais torrados e presença marcante em diversos eventos, com a cafeteria montada para atender aos convidados. Tudo isso para fazer crescer ainda mais nossa paixão pelo café. O Café Web TV vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto